Bom galera, então é isso, retornando do hospital aqui, vamos sair com a Jill agora né Sai fora e vamos ver o que o bicho tá pegando aí, parece que o pessoal quer explodir tudo aí Deixa eu só deixar arrumadinho aqui, tem pouca munição Cara, eu não sei como é que vai estar aí de zumbi Opa Você salvou minha vida Eu não sei como é que vai estar aí de zumbi Opa 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 Cuidado de alguém, qualquer um com a segurança, para parar isso Deixe esse buraco para ele, ele é um profissional E assim eu Deixe se sinalizar Deixe ter contato com o carro, então espere de tro... A gente tem que jogar ele aqui eu sei que vai ter mais bichão pra nós eu não lembro mesmo por onde eu comecei galera não torcer para ter uns itens para a gil aqui né e sobre alguma coisa pra ela ele não pegou tudo ele deixou um hunter para mim né esse eu sei ele tava aqui ó eu eu o eu 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 Isso parece como o trabalho do Nikolai. Não vi nem o Mr. Recon aqui, mas eu acredito que tinha. Dá uma olhadinha. Tchau. Morreu não? Seu lixão. Se tiver mais eu vou matar tudo, cara. Sem piedade aqui. Eles não vão ter dó de mim que eu sei. Então aqui é o seguinte, cara. Pode vir. O que tem aqui mesmo? Acho que não passa, né? É aquela área lá fora. E a Jill não pula. Se eu vier eu vou explodir, não tem banho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu gravar aqui rapidinho. Vamos lá, se tiver aí pode vir, filhão. Pô, sacanagem. Tchau, tchau. 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 Que que era. O que que tinha aqui dentro? Tchau que não tem nada. sumo... opa ah tá vivo em safado tava vivo né lembrei logo dele, falei rapá aquele zumbi tá aqui dentro mas não tinha nada, era só isso bom aqui a gente, opa aqui a gente vai vazar galera se vier um hunter, bala nele agora vou passar acho que eu posso passar por aqui aí eu imaginei isso, a Jill ia querer passar mas não Jill, volta ainda não vou não, tem coisa pra você pegar aqui o que que tem nessa daqui? nada né enfermaria lá no fundo tem, bom é o seguinte vou só conferir mesmo não 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 ainda bem que eu limpei né galera com ele porque não ia gastar munição com ela oh munição de magnum só falta magnum né não tem nada dentro da sala acho que também não tem nada não pior que tinha hein sofreram uma mutaçãozinha não então então esse lado aqui se eu tiver errado vou ter que voltar tudo né deixa eu ver onde é cara não é o mesmo lado eu sei que já tá livre vamos passar naquele buraco agora acho que eu já peguei tudo aqui ficou uma aqui uma tranca simples aqui excepção laboratório entrada de emergência sala de operações onde era essa tranca simples cara acho que a gente não entrou lá ainda não galera que entendi 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 aqui cai pra lá, certo, aqui não tem nada, nem o Rikun, escondido nessa bagunça ah então aqui caia do outro lado, certo, uma tranca simples é essa aqui aqui tem uma magno galera, ae top demais aqui é pra pular pro outro lado aí é onde é a tranca simples, passei daqui pra cá, certo, certo vamos seguir direto deixa eu ver se eu entendi onde é um 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 comecinho a munição de magna deixa eu já tá equipada combina isso com isso o que que dá, ó legal, tá aí onde que a gente tem que ir ah seu maldito, teima morreu não moleque, era aqui, ó bom, a ideia era abrir todo o hospital, acho que isso eu consegui, né então beleza agora é tomar cuidado aqui pra não morrer de graça Tchau, tchau. 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 Como é que ninguém no hospital nunca viu tudo isso? Essa ombrela é triste, hein, mano? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Precaução é tudo né Safado Cara, quanta coisa mano Não dá pra confiar galera Tem que dar uma cutucadinha pra ver Eles vão levantar, tenho certeza Tá muito quietinho pro meu gosto Eu tenho que admitir, eu respeito a sua tenacidade Mas eu tenho medo que nossos jogos terminem aqui Você acha que isso é terminado? Vamos ter que achar uns fusíveis Tá vivo? Tá vivo Não sei se ele é da trabalho ou não dá Ai demônio Não morre não? Que espécie é essa? Não morre Ah não velho Ai, coisa feia? Caraca mano, o zumbi não morre velho Que besta agora hein Deco Tchau Fácil Tá longe Tá longe Falta Diz Fácil 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 É mano, ele regenera, você é doido cara, como é que pode mano? Não, não, não. É um palhaço mesmo, viu? Ah, tava na gaiola aqui ó, cheio de experimento aqui hein mano, aqui é outro elevador não? Não, 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 não. É mano pra cima. Cadê o que caiu agora? Oh, não. Não, espera. Não, espera. Ah, esse bicho não mora. Preciso descobrir o que é que mata ele. Não tem nada aqui. Vou levar mais spray. Não tem nada aqui. 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 humm galera não foi tão difícil não não um pouco Foi ou não foi, né? Porque não era a minha intenção morrer não, tá bom Ainda bem que eu tinha um explosivo, hein? Ainda bem que eu tinha um explosivo, né? Bom, deixa eu gravar agora porque possivelmente, galera, a gente vai enfrentar alguma coisa E aí? Eu não acho que seja Mikhail não E aí? Sai, coisa feia! Caraca, mano Que esse bicho chato, velho Fica brigando com isso aí não, galera E essa briga pra chegar aqui e o cara tá indo embora Claro que é besteira Gastei munição Ah Ah Hum, 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 sem munição nenhuma Vou pegar a pólvora Vou pegar o spray Tá bom, hum, 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 hum Tirel. Eu consegui. Eles estão dispostos de negociar. Eles vão chamar a estrela, e isso é um grande erro. Nós podemos enviar a vacina para eles. Antes de lançar. Quanto tempo temos? Huitas. Talvez. Então não vamos perder mais um segundo. Certo. Nós vamos encontrar a vacina em frente. Aquele corredor do Resident Evil, né? Certo? Você não precisa parar? Parar e fazer o quê? Eu tenho a sua volta. Tudo bem. Vamos fazer isso. Acredito. 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 O que está lá? Não! 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 Caraca, mano. Esse Names é um infeliz, mano. Tá vivo ainda, velho. Vamo correr, pô. Vamo correr. Eu vou thé... Meu, o céu é louco! Vamos, galera! Desinfectados, olha Muita cara, né, mano E agora, galera? Não sei nem onde eu vou, mano Deixa eu ver onde eu melhorei Talvez aqui seja um save point Preciso de um cartão, certo Olha, o laboratório aqui é muito louco, hein E aqui é o quê? Aqui é um save point Então eu vou dar uma pausa aqui, galera A gente tá próximo do fim do game, eu acho É isso aí, galera Deixa um like aí Curte o vídeo aí, compartilha Se inscreve aí no canal pra dar uma forcinha pra gente, beleza? Logo mais, mais vídeo pra vocês aí Valeu, abraço